Olá turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Eu sou a professora Silene, a aula de hoje é da disciplina de Geografia para o segundo ano. Vamos aqui conhecer o roteiro da aula de hoje. Vamos falar sobre a cidade. Dentro desse tema cidade, nós vamos falar sobre os bens comuns de uma cidade, como as pessoas se divertem na cidade, os meios de transportes, os meios de comunicação e o trabalho. A cidade é um lugar habitado por muitas pessoas que trabalham, estudam, descansam, se divertem e fazem todo tipo de serviço. Na cidade há avenidas, viadutos, jardins, parques, áreas de lazer e etc. Muitos outros. Então na cidade é necessário que haja uma variedade de serviços e de locais comuns a todos para atender toda essa quantidade de pessoas. Vamos então aqui, ó, numa imagem só para a gente ver a quantidade, né? Assim, a cidade, como a gente vê que tem muitas pessoas, já a zona rural é uma quantidade bem menor. É um local mais tranquilo ali, né? Uma quantidade bem menor de pessoas. E as cidades, elas podem ser caracterizadas como cidades pequenas, cidade média e cidade grande. Por exemplo, eu moro numa cidade que é considerada uma cidade média. Por quê? A cidade onde eu moro, ela tem alguns prédios, tem muitas casas, mas não chega a ser uma cidade grande. E a gente percebe que a cidade pequena, ela tem essa característica, assim, às vezes tem um centrinho ali, tem uma igreja, tem alguns comércios. Eu sei que não são todas iguais, mas na maioria das vezes elas têm essa característica. Então vocês aí analisem agora qual é a cidade que vocês moram, se ela se enquadra nesse perfil de cidade pequena, ou se é uma cidade média, ou se é uma cidade grande. Comecem aí então a analisar. Se vocês tiverem dúvida, pergunte aí para o pai de vocês ou algum adulto que estiver por perto. Aqui nós temos os bens comuns de uma cidade. Esses bens comuns são locais que as pessoas usam em comum, elas se utilizam, todas as pessoas se utilizam desses bens. Então as cidades oferecem aos seus moradores muitos serviços e facilidades para atender as necessidades das pessoas que nela vivem. Então aqui por exemplo nós temos o ônibus, trens, metrô, bombeiros, escola, banco, telefone público, correio, hospital e muitos outros locais que são de uso comum das pessoas. Além desses bens comuns, há ainda também os jardins, as praças, os parques, os clubes, os centros de saúde, as bibliotecas, serviços de água e esgoto, o calçamento, corpo de bombeiros, companhia de energia elétrica e muitos outros serviços que são disponibilizados para a população. Agora como as pessoas se divertem na cidade? Assim como elas vivem ali, existe o trabalho, existe também as formas de lazer, de diversão. Então aqui nós temos algumas opções, temos os museus, shows e eventos esportivos, clubes para a prática de esporte como natação, corridas, jogos e muitos outros. Nós temos o zoológico, teatro, cinema. Shopping, shopping. Eu sei que não é todas as cidades que tem shopping. Normalmente tem shopping nas cidades que é no porte médio ou grande. Mas o fato de uma cidade ser pequena não quer dizer que ela não tenha locais de lazer. Pode não ter um shopping, mas tem as lojas, tem restaurantes, tem lanchonetes, né? Tem outras formas de lazer. Vamos então agora para uma atividade, para nós fixarmos um pouco esse assunto. Então aqui vocês vão completar as frases abaixo. Então, a cidade é um lugar habitado por muitas pessoas. Se divertem e fazem. Na cidade há. Aí aqui na segunda você vai citar alguns bens comuns que existem na cidade. Então, respondam aí e voltamos já já para a gente conferir aqui. Então, vamos aí conferir as nossas respostas, tá bom? Vamos lá. A cidade é um lugar habitado por muitas pessoas que trabalham, estudam, descansam, se divertem e fazem todo tipo de serviço. Na cidade há. Ruas, avenidas, viadutos, jardins, parques, áreas de lazer, etc. Aqui alguns bens comuns que existem na cidade. Vamos ver. Ônibus, trem, metrô, escola, bancos, hospitais e muitos outros. Vocês podem ficar à vontade para colocar outros aí que vocês conheçam, tá bom? Aqui. Como as pessoas se divertem na cidade? Marque um X no tipo de diversão que tem na sua cidade. Essa outra questão aqui, ela é pessoal. Então, você vai marcar de acordo com o que existe na sua cidade. E aqui, como as pessoas se divertem, vocês podem, além dessas que nós falamos, vocês podem acrescentar outras também. Então, respondam aí e voltamos já já para a gente conferir. Vamos lá então conferir as nossas respostas? Olha só. Elas vão ao cinema, no zoológico, shopping, parque de diversão, museus, teatro. E como eu disse, vocês podem acrescentar outros lugares aí também. E aqui, é por conta de vocês. Vocês vão marcar de acordo com o que existe aí na sua cidade. E vamos aqui. Observe as imagens e complete as frases. Ó, essa aqui está bem facinha. Olha lá. Na doceria compramos, vocês vão dizer o que? Nós compramos na doceria, no açougue, nas lojas e no armarinho. Então, vocês respondam aí e voltamos já já para conferir. Responda aí, porque essa está bem facinha. Vamos então conferir as respostas? Na doceria compramos bolos, doces e etc, né? Outros produtos também. No açougue compramos carnes em geral. Nas lojas compramos roupas, sapatos e muitos outros produtos. E nos armarinhos nós compramos tecidos, aviamento, botões e muitos outros produtos também. Aqui é a mesma atividade. Vocês vão responder e nós voltamos para conferir. Vamos então conferir aqui novamente. Na casa de ferramenta, nós compramos ferramentas, furadeira e muitos outros, né? Na quintanda, o sacolão, frutas, verduras, etc. Na livraria, nós compramos livros, revistas, CDs e outros equipamentos. E na farmácia, nós compramos remédios, perfumarias, etc. Essa foi muito fácil. Vamos agora em frente. Então, nós vamos conhecer aqui os meios de transporte. No terrestre, nós temos automóveis, ônibus, caminhão, trem, bicicleta, carroça, etc. Aéreo, nós temos avião e helicóptero. Aquático, nós temos navio, balsa, barco, lancha, iate, canoa, jangada, etc. Então, não sei, de repente algum de vocês aí pode, né? Pode ser que se utiliza desses aquáticos, outro, né? Aéreo, hoje a maioria das pessoas usa. Quando vai para uma cidade e para outra, que é mais distante, né? As pessoas viajam de avião. Mas esses aquáticos aqui, você pode, de repente, utilizar balsa, canoa, jangada, né? Então, aqui, como eu falei, bicicleta, carroça também é um meio de transporte. Às vezes as pessoas moram ali, é uma cidade bem pequenininha. Às vezes ela mora na zona rural, quer vir para a cidade, se locomover. Esse também é um meio de transporte. E vocês vão pensando aí, existem outros também. Aqui nós temos os meios de comunicação. A comunicação, desde que nascemos, nós nos comunicamos. Porque a comunicação não é só falada, né? Pode ser através de gestos. Vamos ver aqui, então. Pode ser falando, fazendo gestos, escrevendo ou desenhando. E aqui nós temos alguns meios de comunicação. Livros, revistas de jornais, cartas e telegramas, rádio, cinema, televisão, computador, telefone. E fax. Alguns desses meios de comunicação hoje já não são tão utilizados, como a Lia Carta e telegramas. Antigamente era muito utilizado, mas, claro, com a evolução e com a tecnologia, hoje nós temos, né? Nós utilizamos de outros veículos que são muito mais rápidos, muito mais dinâmicos. Dinâmicos. Por exemplo, nós temos telefone, celular. Celular hoje é muito comum. Nós utilizamos o WhatsApp, que é uma forma de nos comunicar muito rápido, muito eficiente. A internet nem se fala. Nós podemos nos comunicar com pessoas do mundo todo. Então, hoje, os veículos de comunicação avançaram muito. Tá bom? Então, vamos em frente. Vamos falar do trabalho, né? O trabalho é útil e é importante. Com o trabalho, as pessoas contribuem para o bem-estar de todos. Então, o trabalho, existem várias formas de trabalho, existem várias profissões. Cada pessoa, ela contribui com a sua comunidade, ou ela contribui com a sua cidade, com o seu serviço. Então, vamos conhecer aqui os diferentes tipos de trabalho. Alguns, né? Nós temos, então, o pedreiro, lixeiros, os médicos, o professor e os bombeiros. Existem muitos outros profissionais. Aqui citamos apenas alguns. E cada um desses profissionais é muito importante, porque cada um desses, eles contribuem para o bem-estar de todos. O trabalho no comércio. Porque na cidade, nós temos o trabalho no comércio. Existem outros, né? Também que vamos ver. Aqui no comércio, nós podemos citar a floricultura, a joalheria, a mecearia, a peixaria, lojas de roupa. Tem a feira livre, que é uma feira que praticamente todas as cidades têm, onde a gente compra frutas, verduras e outros produtos também. Existe uma variedade muito grande, né? Nas feiras livres. Então, na cidade, se utiliza muito o comércio. Além do comércio, nós vamos ter também o trabalho na indústria, que é muito importante também. Muitos produtos que comemos e usamos são produzidos nas indústrias ou nas fábricas. E aí, vamos entender um pouquinho. Olha só, nós temos, por exemplo, aqui, aqui nós vamos ter a matéria-prima e o que pode ser produzido através dessa matéria-prima. Aqui nós temos o algodão. Eu não sei se vocês já viram o pé de algodão. Eu já vi. Então, o algodão, ele é... Do algodão pode se produzir muitos produtos. Olha o que nós temos. Tecido, fios, roupas. A cana-de-açúcar. Nós temos o açúcar, os doces, o álcool. Uma variedade de produtos. A soja, nós temos o leite. Nós temos a farinha. Comidas que são feitas da soja, o óleo da soja que é muito utilizado. Então, o trabalho na indústria, ele é muito importante. Porque através da indústria é que é possível transformar a matéria-prima em diversos produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Vou falar aqui um pouquinho, aqui é uma informação que eu trouxe, que eu achei importante, que fala sobre o trabalhador. Todo trabalhador deve ter a sua carteira profissional. Na carteira profissional estão registradas algumas informações, como a firma responsável pelo seu emprego, o tipo de atividade daquele trabalhador, o tempo de serviço, dispensa de serviços e outros dados. O salário é a quantia que o trabalhador recebe por seu trabalho. E esse documento, ele acompanha a pessoa por toda a sua vida, porque ali vai estar registrado toda a sua vida de trabalho. As empresas que ele trabalhou, as datas do tempo que ele trabalhou, quando ele iniciou, quando ele terminou naquela empresa. E assim, é um documento muito importante para o trabalhador. Aqui nós temos uma atividade. Vocês vão relacionar aqui essa coluna com essa aqui. Vocês respondam aí e voltamos já já para conferirmos aqui. Vamos então ver as nossas respostas. Vamos lá, vamos ver o navio a quem ele está aqui relacionado. Olha só, a letra C. O motocicleta, a letra F. Bicicleta, letra E. Trem, letra A. Se vocês responderam assim, vocês estão de parabéns. Aqui, complete as frases. Trabalha com vendas na feira. Trata dos dentes das pessoas. Trata da saúde dos animais. Faz comida. Apaga incêndios. Entrega as correspondências. Só lembrando, algumas dessas profissionais aqui, eu não citei. Mas de acordo com o conhecimento de vocês. Isso aqui é para estimular também o conhecimento que vocês já têm. Então, vocês, de acordo com o que vocês já sabem, respondam essas questões. E nós voltamos aqui para conferir, tá bom? Vamos então ver as nossas respostas. Então, se vocês responderam assim, vocês acertaram. Chegamos, então, ao final da nossa aulinha de hoje. Aqui está a referência que nós utilizamos, que é o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Espero que vocês tenham tido um bom proveito na aula de hoje. Muito obrigada mais uma vez. E nos veremos na próxima aula. E aí E aí